Que tal fazer um nhoque diferente? Esse prato tipicamente italiano e feito com batatas ganha novas versões no mundo da gastronomia. Na Serra Catarinense, uma chefe de cozinha inovou agregando pinhão no preparo da massa. A semente da rocária confere um sabor especial ao tradicional nhoque. Olá, meu nome é Tami. Eu sou a chefe de cozinha do Bistro Baco, que está localizada em São Joaquim. E hoje eu vou apresentar para vocês o nhoque de pinhão, que é um prato típico da nossa região, que vem fazendo bastante sucesso aqui no nosso bistrô, que é uma criação minha junto com a minha mãe. Agora eu vou apresentar para vocês os ingredientes que a gente vai usar. 500 gramas de batata rosa cozida e moída já. 200 gramas de pinhão moído também. 250 gramas de farinha. 4 gemas e 1 ovo inteiro. E o sal que é quebe a gosto. Para começar então, a gente vai colocar a batata. Aqui eu vou fazer só metade da receita, porque é a demonstração. Pinhão. Vou colocar os ovos. E a farinha. Sal a gosto. E misturar. Mão na massa. É importante que você sove ela assim, sem misturar muito. Pega nas laterais e vai para ela não soltar tanto líquido que a batata tem. Depois da massa pronta, agora a gente vai modelar o nhoque. Então a gente vai por porções. Eu já coloquei a farinha na mesa para não grudar. Uma dica muito importante também que a gente costuma dar é sempre fazer o teste antes, porque a batata suga muito líquido e pode ficar mole a massa e não dá certo depois. Aqui eu só vou cortar um nhoque para poder fazer o teste. Água fervendo. Nhoque na água. A hora que ele subir é porque ele está pronto. Subiu. Esse é o ponto do nhoque. Eu vou cortar para mostrar como que ele fica por dentro. Totalmente cozido. Agora, como a gente já viu que deu certo, vamos continuar o processo de produção. Sempre é interessante que seja uma faquinha com a ponta mais fina e o manuseio do nhoque para cima, para ele poder ficar como uma almofadinha. Aqui eu estou fazendo devagar, só para demonstrar, mas dá para fazer mais rápido. Agora a gente vai cozinhar a porção. sempre bom dar uma mexidinha nele para ele não grudar no fundo da panela. Enquanto o nhoque cozinha e ferve, a gente aqui no bistrô dá uma salteada na manteiga e no óleo de oliva. Então, eu já vou deixar a panela esquentando para acelerar o processo. Três ou quatro fios de azeite e quebê de manteiga. Agora, sempre deixa ele paradinho até gratinar um lado e depois gira para o outro lado. Agora, a gente vai dar uma salteadinha. Aí, ó. Criou a crosta que a gente queria que criasse. Agora, a montagem do prato. A nossa sugestão aqui do bistrô é o nosso ragu de linguiça blumenau, que é a linguiça triturada com molho sumo. Mas pode se utilizar outro molho? Pode. Aí fica o critério de cada um. A nossa decoração. E tá pronto o prato.